Se ficar um pouco aqui é para colocar o acessório da toalha. Se ficar um pouco apertado é só afogar um pouquinho para colocar esses encaixes. Não pode ficar essa parte superior mais para lá, porque na hora que for entrar não vai encaixar. Então tem que ir sempre ajustando e experimentando aqui, para entrar bem justinho, certo? E aí está seguro, só mais um ajuste, você consegue fazer em casa sozinho, certo? Aí eu vou aqui embaixo, vou colocar outra peça aqui, eu vou colocar aqui ó, a toalha. E aqui como eu ajustei demais, para não ter feito, vai ficar difícil de entrar. Deu um afogado aqui, um pouco, vamos ver. Eu consigo, bem justinho, isso é importante. Bem justo. E aí você sabe como é que eu faço isso aqui? Bom, antes de colocar, você tem que tirar e colocar com ela aqui ó. Então você tem que colocar as duas peças ao mesmo tempo. É isso aí, inclusive o produto vem com esse aqui ó, com esse gabarito para a instalação dessa peça. Isso aí para você marcar os buracos, tudo bem? Pessoal, antes que eu me esqueça, essa peça aqui da Astra, você só vai colocar duas buchas, certo? Na parte superior, porque a pecinha aqui, que fica aqui encaixada aqui dentro, ela vem com um pino que entra no outro orifício. Então é só uma bucha, só uma bucha. Mas para você não colocar a bucha aqui e a bucha aqui, senão vai faltar para os outros acessórios. Então muito cuidado sobre isso, tá? Então se você colocar também a bucha, não vai entrar aqui o pino no orifício. Então, repito, uma bucha e uma bucha na parte superior, porque aqui vai entrar o pino da peça. Beleza? Essa peçazinha, que é para encaixar esse aqui do sabonete. Então é só colocar aqui, desse lado que você vê que vai dar o encaixe aqui. Nesse lado que fica a marca do produto fica para fora, que é para depois você só colocar aqui o encaixe, tá? Então vamos apertar. Não aperte tudo de uma vez, né? Vendo sempre como que vai ficar legal aqui. E aí vai ajustando mais um pouquinho para poder dar certo. Pronto, ó. Agora é só olhar se precisa de mais um ajuste, qualquer coisa é só ajustar mais um pouquinho e tentando colocar a peça, tá? Ela entrou bem justinha. Isso é legal porque fica mais seguro. E vai ter o encaixe, vai dar legal. E vou colocar também duas peças aqui. Aí vai ficar ali saboneteira perto da pia. Aqui a toalha. E aqui dois estendedores de roupa aqui. Aqui já instalei aqui os dois acessórios para pendurar a roupa. E aí ele vem com essas peças aqui de plástico que você coloca aqui para cobrir o parafuso. Então se não der certo, porque o parafuso está um pouco torto, aí você folga e coloca novamente. É isso que eu vou fazer. Aqui já deu certinho. Gente, é isso aí. Eu estou só mostrando para você que no final de semana, no sábado, mesmo você que trabalha, e aí está difícil você conseguir um profissional, você consegue instalar a cerâmica no seu banheiro, fazer esse revestimento e colocar também os acessórios. Foi isso que eu estive mostrando para vocês. Além do vaso, tudo aqui foi o que fiz. Aqui é mil e uma utilidades. E eu me garanto e eu faço qualquer coisa que seja assim para casa, eletricidade, hidráulico, revestimento, cerâmico, muita coisa. Não é só questão de consertar elétrico e eletrônico não com mais impressoras. Valeu! Mostrando mais um pouco da mensabilidade para você. Se gostou, curte aí, dá um joinha e se inscreve no canal. E pede mais dicas que eu coloco aqui para você. Pede dicas aí que eu esteja averiguando para filmar. Tchau, tchau, tchau.